Música Teve presente aqui o evangelista Arne Quevedo, presenteando nós e nos abençoando com esse Ministério Maravilhoso do Louvor e certamente da Palavra também, foi bom estar nesse lugar né querido? A paz do Senhor te vi na TV, eu quero ver vocês aí na TV também. É uma alegria, pastor Moisés Machado. Olha aí, já está profetizando, essa noite foi noite de profecias viu, já profetizou, benção para a minha vida. É Ministérios, com certeza Varão, Deus está te dando almas para você pastorear através desse site também. Então é uma alegria estar aqui na cidade de Cachoeirinhas, eu sou lá de Caxias do Sul e com muita alegria atendi o convite para estar hoje ministrando louvores a Deus. Que a minha paixão é adorar o Senhor, para isso que eu nasci. Então foi um culto pentecostal. Assembleia de Deus de Cachoeirinhas está de parabéns, povo avivado, pastores de Deus aqui nessa cidade. Uma visão tremenda, eu saio daqui assim impactado com a glória de Deus que foi nesse culto e todo esse de se mover. É verdade, eu acho que nos últimos dias dá para dizer assim, nesses dias conturbados que a gente está vivendo, um mover grande do Senhor. O mundo está clamando pela palavra de Deus. Amós 8.11 diz que haveria dias em que haveria fome, mas não de pão, sede mas não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então a igreja, eu e você, como cristãos, somos a resposta para as indagações do ser humano e nós somos portadores de Jesus Cristo. Ele está em nosso coração. Eu quero aproveitar, irmão Moisés Machado, para deixar um convite para você que está acessando o site agora, que é aqui da grande Porto Alegre. Para vir aqui na Nova Cachoeirinha, dias 26 e 27 de abril, eu fui convidado para estar aqui ministrando uma palavra especial para a mocidade. E Deus, ali naquele púlpito, naquele altar, Deus já me deu mensagens poderosas que vão impactar a vida de todos aqueles que vierem para esse evento. Então se você tem um chamado de Deus, se você está precisando de um toque do Espírito de Deus, eu te desafio a vir no dia 26 e 27 de abril aqui, para adorar o Senhor conosco. E Deus vai ter uma grande obra na tua vida. Quero deixar também um convite para você, telespectador aí, para dar um pulinho em Caxias do Sul. Eu ia perguntar, Caxias do Sul. Isso, estamos de portas abertas ali, as Assembleias de Deus, as igrejas que mais nós estamos ali, estão de portas abertas para você. Temos grandes eventos ali e para receber você também, em nome de Jesus. E eu quero estar lá, hein? Também, deixar o site aqui da nossa igreja, www.admcaxiasdosul.com.br ADM, de Assembleia de Deus, de Deus, né? E M, de Madureira, ADM. Vou estar a legenda depois para os irmãos ali. Isso. Seria o contato do irmão também, não? Isso, ali é o site que a gente administra e ali tem as informações do nosso ministério. E ali tem o meu contato, tem ali grandes bênçãos aí para a edificação da Casa de Deus. E vai ter essa entrevista também ali, né? Amém! Se você editar ela e deixar, é o mais bonitinho. Imagina aí, ela está bonita com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Querido, deixa uma saudação a todos que acompanharam nessa noite nossa aqui. Deus abençoe, eu quero agradecer ao meu amigão, do meu peito aqui, o evangelista Wagner da Silva, conferencista. Que Deus abençoe ricamente a você que acessou essa mensagem, você que teve acesso ao conteúdo desse site. Que Jesus possa ser o alvo da tua vida e que ele possa escolher as mais ricas bênçãos e derramar sobre a tua família e sobre o teu ministério, varão. Que Deus possa te colocar nos lugares altos dessa nação, porque foi para isso que Deus falou. Foi isso que Deus falou no ventre da tua mãe e está chegando o tempo de Deus usar esse homem aqui. Você que está nos ouvindo, apoie, porque Deus está levantando para uma grande obra em nome de Jesus. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, pelas palavras também. A gente fica feliz que Deus usa pessoas para nos alegrar, nos emocionar e nos motivar bastante para continuar a dar um passo a mais nessa caminhada. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe Cachoeirinha, Rio Grande do Sul inteiro e o Brasil, o mundo em nome de Jesus. Obrigado evangelista Arno, Deus abençoe também. Queridos, muito obrigado a todos que acompanharam, viu? Lembrando que os grandes eventos passam por aqui, TV na TV, de olho em você. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto